Na manhã desta quarta-feira, funcionários da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida se depararam com uma situação lamentável no bairro Vila Nova. A piscina térmica e a quadra poliesportiva foram alvos de vandalismo. Os responsáveis pela ação criminosa deixaram muitos prejuízos. Para entrar na quadra, os marginais quebraram o vidro de um dos banheiros e deixaram muita sujeira no local. Grades foram arrebentadas e portões destruídos. Um boletim de ocorrência foi registrado e, de acordo com o capitão Vicente Carvalho Júnior, a polícia militar já está trabalhando para identificar os autores desse crime contra o patrimônio público, que possivelmente sejam crianças ou adolescentes. A câmera de segurança do local não estava funcionando, já que foi danificada por um morador do bairro em outra ocasião.